E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E chave ou no corte, sem capa, tô de meiota E jet no Elisa, sem capa, tô de meiota E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E chave ou no corte, sem capa, tô de meiota E jet no Elipa, sem capa, tô de meiota Dá um close na sato, presta atenção no meu sorriso Olha bem pra minha cara e vê se aqui tem algum bandido Sei que a picadilha é monstro e que os moleque é mó chavão No toque da meia, meia onde passar, chama atenção Landra eu sei que eu sou, não tô disposto pra coroa Robo só o coração dela em cima das navi, que boa Sei que o mundo dá volta e quem roda é os vacilão Nasci onde o crime reside, mas não é por isso eu sou ladrão O porrão tá a mil aqui, a quebrada não para Se rolê no JB, elas jogam na minha cara Se giro de roneteira, a vizinhança tá maluca Se não gosta é o 9-0, mas aqui no toque é fuga Vai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta E chave ou no corte, sem capa, tô de meiota De jet no Iraque, sem capa, tô de meiota Vai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Sai chave ou no corte, sem capa, tô de meiota De jet na Marconi, sem capa, tô de meiota Tchau, 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 tchau Obrigado.